Hoje é dia 15 de setembro de 2012 Estamos eu e o José Ângelo E o João Pedro, que é o piloto Subindo o Rio Paraná Rumo ao Rancho do Quintas Ilha do Cajá Ilha do Cajá E a dona Darcene está perdendo isso, né? Vou mandar para minha sogra aqui Mais um convite para ela aí, João Mais um convite para ela Rio tem aqui, tem muito Piau, muita Piapá Piropeçanha Piraputanga não tem Piracajuba É só querer ir de mim Então ele tem que dar uma hora em dia de marco E o piloteiro é bom Não tem mim nenhuma ainda Dá uma olhada a extensão no Rio Deixa Pode falar Fala Manda um recado para a dona Darcene Oi Oi dona Darcene Chama ela para mim pescar Eu vou pegar uma raia para a senhora E falar o que nós vamos ver depois Que vai estar lá na casinha dela O nosso sucuri Sucuri? Aham E é grande ou pequena? Grande Então tá bom E agora você fala Já falei já Não Só quero mostrar o rio para ela A água está calma Não tem vento Está uma delícia para andar E a água que não acaba mais E a água que não acaba mais